Se eu to abaixando o volume aqui tá pessoal Volume do Last 4 Dead E... deixa eu fechar o negócio aqui agora Bem vindos a mais um gameplay do Last 4 Dead E depois aqueles alienígenas, aqueles aliens Agora é o Dead Air Que agora meu Last 4 Dead está em português e está como Aero Morto Sério? Aero Morto? Eu preferi que saísse como o Ar da Morte Mas tudo bem Vamos jogar no Aero Morto Apesar de que o Ar da Morte seria muito mais legal Ou não né É, eu tive que... Fazer umas mudanças aqui Eu tinha desabilitado os addons Acho que aqui não vai aparecer Aí... o jogo tinha travado então eu tive que... Apagar do meu computador os addons O Alien... Quem quiser jogar... Sim, eles, tenho certeza de fazer melhor Backupzinho do arquivo em outra pasta Mas em mover da pasta deles Pistola desabilitando já aqui Pode travar o jogo do após aqui No lado do meu... Não... O que é que a gente não vê nem um Smoker né... Igual minha sobrevivência Pra estragar minha diversão O que é que ele gosta de uma modeta A gente viu que vai brigar né Pra matar o Tanque Ó, falei? Batsma! Boa trabalho! Desenvolvido! Estou deslocando! Faz tempo que eu vou fazer esse jogo. Você é louco? Alguém viu algum barulho de boi? Deve ter sido só a impressão. Desenvolvido! Desenvolvido! As armas! Por aqui! Boomer! Desenvolvido! 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 Reloadado! Estou deslocando! Desenvolvido! Desenvolvendo! Pelo menos estamos seguros agora! Pegue isso. Eu não acredito que o... O que ela usou e o Franzis passaram sem tomar um único dano. Dá vontade de bater nele só por causa disso. Eles não tomaram dano porque não tomaram dano. O zumbi quer passar aqui. O zumbi não estudo dando isso. Não vai para lá. Vai pegar a motocicleta. O zumbi quer passar aqui. Vou ver que eu sou. O zumbi quer passar aqui. 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 Imagina só o coach montado em cima do jork. O zumbi quer passar aqui. O zumbi quer passar aqui. Pegada isso. Mas da onde vir essa língua? Eu vou voltar aqui. Tem alguma coisa muito esquisita. Ah lá, ela não partiu. Eu vou para lá. Valeu, mate essa perereca ambulante. Não, eu não quero o beijo seu não. Eu não gosto de beijo, tem um cospiácido. Eu nem ativei a horda aqui. Nem mexi aqui. Gasta. Falei positivo, galera. Eu tenho um bom fio. Reloadado, reloadado. Cadê esse? Faz o motor não? Tive que pegar fio. Não pode ficar no prédio não. Se eu sou de ser quem não quer ir? Não, não. 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 Escalando esses prédios. Eu tenho certeza que eles não conseguiu escalar um prédio com 0x1. Segura Zumbi começou a fazer tudo. E eu tirei um? Pessoal, eu vi um cuspiro. Umantil do vamosず, vamos. Seguir! E você não vai fugir não. Quer ver o Francis? Aaaaah! Seu Smoker safado. Toma tir na língua ai. Volta aqui. Seu Explodir ai. Cadê esse Hunter? Ah, vou matar. Por que tem que ser uma Witch no meu caminho? Agora deixa ele se fudendo lá com a Witch. Mas quem atualizou a Witch? Era para ela vir aqui cair no meio do prédio. Não! Mata ele! Aaaaaah! 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 Luiz, você faz escândalo ai. Por que você está na posse de alça daí? Aço do Sufúrico. Eu nunca reparei nesse sangue. Eu nem sabia que tinha sangue nesse jogo? Assim? Está cheio de zumbi no chão. Será que ele deve ser só da Witch? Aaaaaah! Pula aqui para você ver agora. Pula! Cadê esse marginal? Cadê ele? ? Pula! Vamos ver meu Aha! Volviar ela a bunda. Vamos escondir aqui! Não seja bem algum. Está escondido aqui. Estar na manhã. Parece que isso everyman pikki está nesse lugar. O que nada tal uma de opção ap partir a counterparts conquistam? É mesmo mesmo? Ah, desfibrilador! Fiquei a morrer! Que chiquei! Não me preocupe, eu posso te ajudar! Quando te ajudar, eu vou te ajudar! Que chiquei! Que chiquei eles agora? Oh, deixa esse cara vir não! Smoke, sai da frente! Olha a situação! Onde é o tanque? Por que eu perguntei? Boa! Não deixa eles baterem em mim! Estou aqui travado na porta! Mas por que eu de novo? Esse tanque está agamado em mim? Caramba! Não vai no bio! Não vai no bio! O que vocês me deixaram? O passeio nasceu... O Francis morreu? Quando? Quando você morreu, Francis? Eu nem vi! Eu vou ter que olhar esse vídeo de novo. Depois que eu dei o upload nele. Mas por onde que o Francis morreu? Tá, o bio está morrendo... Eu queria ter usado isso... Pô, ninguém mais vai pegar o kit magic que está saindo! Primeiro dia, kid! Muito obrigado! Sem problemas, amigo! Agora... Cuidado na frente! Eu ouvi um punter! De novo! Agora, sambou, né? Sambou na bala! Maldito! Pô! Pô! Se é afogado em zumbis... Por que você não vem de frente? Relaude! Olha para trás, Fala, Nanta! Aê! Obrigado! Reloadando! Vamos de novo! Onde eles tiraram o laser? Reloadando! Eu só vou falar uma coisa, esses bots acham as coisas e ficam quietos. Onde eles tiraram essa mira laser? Ah não, vai embora! Não mexeu o saco não. Mexica esses bots aí. Mexer as coisas e ninguém nem fala. Ah... Aê! Certo! Aê! Aê! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Reloadando! Reloadando! Mas de onde ela tirou essa metralhadora agora? Alguém vai ter um botão! Isso é o que eu estou falando!